O meu voto vai para o PT, o meu voto vai para a presidenta Dilma Rousseff, porque eu acredito que essas eleições vão ser definidas com três projetos distintos. O primeiro projeto é um projeto capitaneado pelo presidente Lula, que começou em 2002 e que tem o principal objetivo de distribuir renda, trazer igualdade para as pessoas, gerar oportunidade e entender que o mais importante para o país é o seu povo. O segundo projeto é um projeto que não é novo, é do passado, deu errado e agora vem com uma cara nova apresentando uma candidatura que é refém do mercado, do capital financeiro. E o terceiro projeto que se apresenta como novo, mas de novo não tem nada, mas pelo contrário, se coloca apresentando um agrupamento conservador e tradicional da política que nada tem a ver com os interesses da população, mas de uma pequena elite da parcela brasileira. E por conta disso, esse ano nessas eleições eu voto 13, voto Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto